Hoje veremos uma obra clássica, a qual ninguém imagina que, por trás dela, existe o plano da salvação do sacrifício de Jesus. A relação de C.S. Lewis com as Crônicas de Nárnia e o cristianismo é profundamente entrelaçada a Lewis, um escritor renomado e acadêmico britânico, era teólogo, um cristão de Voltao, e suas convicções influenciaram significativamente sua obra. Lewis viu as Crônicas de Nárnia como uma oportunidade de transmitir princípios cristãos de uma maneira acessível e cativante para crianças e adultos. O personagem Aslan, o Grande Leão, que desempenha um papel central na série, é uma representação alegórica de Jesus Cristo. Aslan personifica características como sacrifícios, redenção e amor incondicional, refletindo os princípios centrais do C.R.I.S.T. e A.N. e S.M. o ponto Guiêmio Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A história da morte e ressurreição de Aslan reflete diretamente a narrativa. Essa alegoria é evidente em outros livros da série, onde temas como o perdão, fé, coragem e o conflito entre o bem e o mal são explorados sob uma perspectiva cristã. A relação entre Lewis e As Crônicas de Nárnia e o cristianismo tornou-se uma parte essencial do legado literário do autor, influenciando leitores ao redor do mundo e gerando discussões sobre a interseção entre a fantasia e a espiritualidade. As Crônicas de Nárnia é uma série de sete livros escritos por C.E.C. Lewis, que conta a história de Nárnia, um mundo mágico povoado por criaturas fantásticas. Cada livro narra aventuras únicas e apresenta personagens cativantes, com uma rica alegoria cristã, permeando toda a série. Para mais conteúdo como esse, curta o vídeo, comente e compartilha. Vamos propagar a mensagem do Evangelho, como C.E.C. Lewis fez com As Crônicas de Nárnia. A ofensa dele não foi contra você.